Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Restitui do Ministério Toque no Altar, ok? Música tranquila de tocar, ela está em... deixa eu ver aqui, é Ré maior, tá? Apesar dela começar em Si menor, ela está em Ré maior. E eu vou passar aqui a introdução e algumas frases, algumas ideias e também o dedilhado dessa música aqui, um dedilhado básico, claro, né? Para você poder tocar, tá? Na sua igreja, no seu ministério e tudo mais, ok? Antes da gente, então, aí, ir para o tutorial, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Vamos lá, então, a introdução tem dois acordes, tá? Si menor e Sol maior, ok? E aí, repetindo, Si menor e Sol maior, tá bom? E aí, o que acontece? Tem uma frase característica dessa música, que é isso aqui, ó, tá? Há várias formas de fazer, né? Você pode entrar no Si menor aqui, ó... Tá? No CD original, né? Ele faz aqui, né? Ok? E dá para você fazer também aqui, né? É... Tá? E tem um jeito mais fácil, que é o que eu vou passar aqui, que vai ser... Si menor, ó... Porque aí você segura o acorde aqui e continua tocando a música, tá bom? Vamos pegar, então, essa introdução? Vamos lá! Tá aproveitando aí, gente? Eu tô ao vivo também aqui no Instagram, tá gravando esse tutorial aqui. Para vocês do YouTube, eu tô gravando, né? YouTube, Facebook, Instagram, vai para todas as redes, né? Mas também eu tô ao vivo aqui no Instagram, tá? Vamos lá! Sobre o Si, você vai fazer as seguintes notas, tá? Sobre o Si menor, né? No caso, né? Dó sustenido, Ré e Lá, tá? Você vai fazer aqui, ó... Um, dois, três... Aí vai vir... Dó sustenido, Ré... Na hora que entrar no Lá, você vai jogar o Sol aqui, ó... Pode ser oitavado, conforme eu fiz aqui, ou pode ser fechado, tá? Então, vamos lá, ó... Um, dois, três... Dois, três, quatro... Vamos contar, ó... Um, dois, três... Um, dois, três, quatro... Beleza? Então, eu vou fazer bem devagarzinho, pra você poder pegar aí, tá bom? Bom, fazendo bem devagar agora, ó... Toca o Si menor... Um, dois, três... Tá vendo? Um, dois, três... Cai aqui no Lá... Um, dois, três, quatro... Beleza? Eu tô fazendo aberto, eu tento pegar assim, tá? De novo... Um, dois, três... Um, dois, três, quatro... Isso aqui se chama encadeamento, tá? Isso aqui é uma matéria que eu ensino lá dentro do curso de teclado, tá? Se você ainda não conhece o curso, o link tá na descrição aí, tá bom? Se você quiser ser meu aluno também, entra lá, que além de ter acesso ao conteúdo, você vai poder falar comigo e tirar suas dúvidas comigo. Vamos lá, ó... De novo, ó... O encadeamento é a ideia do quê? De eu aproximar os acordes, pra eu não ter que ficar fazendo saltos no teclado, tá? Então, vamos lá... Si menor... Um, dois, três... Última vez, tá? Cair aqui no lá, ó... A mão esquerda cai junto, ó... Um, dois, três, quatro... Mais uma vez... Um, dois, três... Um, dois, três, quatro... Beleza? Introdução passada... Começa a parte cantada, tá? Si menor... Mesma ideia... Os planos que foram embora... Sol... O sonho que se perdeu... Si menor de novo... O que era festa... Cai no sol... Cai no sol... E agora... É luto... Do que já morreu... Mi menor... Não podes pensar que este é o teu fim... Ré com Fá sustentido... Tá? Depois eu vou só segurar o acorde e cantar... Não é o que Deus planejou... Sol... Levante-se do chão... Mi menor... E ergo um clamor... Lá... Até aqui... Beleza? Então... Vamos lá... Vai vendo os acordes aí, ó... Os planos que foram... É planos? É planos... Eu sempre canto sonhos... Vamos lá... Os planos que foram embora... O sonho que se perdeu... O que era festa... E agora... É luto do que já morreu... Não podes pensar que este é o teu fim... Não é o que Deus planejou... Levante-se do chão... E erga um clamor... Beleza? Até aqui... Nesse... Levante-se do chão... Eu costumo tocar um Ré com Fá sustenido... Entre o Sol e o Mi menor... Então eu faço aqui... Não é o que Deus planejou... Levante-se do chão... Faço... Levante-se... Do chão... Levante-se... Do chão... E erga um clamor... Mas dá para tocar... Sem essa passagem também... E aí... Beleza... Erga um clamor... Vem a parte do restitui... Agora que vai ser... Restitui... Sol maior... Eu quero de volta o que é meu... Mi menor... Lá... Sara... Mi... Sol... Então... Sara... Mi... Beleza? Então... Lá... Sol... E põe teu azeite em minha dor... Mi menor... Lá... Restitui... Sol... E leva-me às águas... Tranquilas... Esse Tranquilas... Dá para fazer aqui... Tranquil... Lás... Dá para fazer um... Tranquilas... Tá vendo? Lá com quarta... E lá... Tranquilas... Beleza? Sol de novo... Lava-me... Mi menor... E refrigera... Minha alma... Lá... Tá? Restitui... Volto para a introdução... Aí aqui já tem um Paranauê... Que eu vou passar para vocês... Dá para cair aqui... Para quem tem a mãozinha maior... Eu prefiro tocar aqui... Eu já fico aqui direto... Tocar do jeito que eu toco normalmente... Tá vendo? Já cai aqui... Beleza? Fez essa introdução de novo... Aí ele faz uma parada que é... Tá vendo? Tá... 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 E cai no Si menor, tá? Vou fazer de novo... Ele faz a introdução no meio... Volta para ela... Olha lá... Uma vez... Duas vezes... Um... Dois... É... Três... E aí cai no Si menor... Tá? Beleza? Ó... Aí canta... Os planos que foram embora... Tudo de novo... Tá? Canta... Restitui tudo de novo... E... Volta para essa passagem... De novo... Na introdução... Onde... Ali rola a ministração... Né? Beleza? Aí aqui no final da ministração... Tem outro esquema... Que eu quero passar para vocês... Tá? Acho que ele vai fazer aqui umas... Quatro vezes... Oito vezes... Eu não contei quantas vezes são... Até porque a gente também... Não vai imitar a ministração... Né? Vou fazer mais uma vez aqui... Aí acaba aqui... Faz... É... Acho que era isso aqui mesmo... É... É isso aqui... Tá? Vou passar para vocês... Ó... É... No finalzinho da ministração... Então... Para entrar naquela parte... O tempo que roubado foi... Tá? Vou tocar uma vez aqui... Para vocês verem... Agora que vai ficar... Ó... Agora... Ó... Aí entra aqui... O tempo que roubado foi... Beleza? Vou passar para vocês... Ó... Terminou aqui a introdução... Ó... Aí vem... Ó... O sol tem que ser aqui... Tá vendo aí? Abre o sol para cá... Beleza? Ré com Fá sustenido aqui... Tá vendo? Abre o Ré com Fá sustenido aqui... E cai no Mi menor aqui... Tá? Isso aqui, gente... É muito importante... Vocês têm que estudar... Porque eu vejo muito aluno... Inclusive dentro do curso... Conversa comigo... Que... Ah... Porque o dedo... Porque... A mão... Porque... A sétima... Porque a nona... Porque a abertura... Porque eu gosto mais de tocar assim... Porque... Ah... Eu não... Eu gosto de tocar assim... É... Quem fica escolhendo... Forma de tocar... Vai ter um sério problema... Com arranjos originais... Tá? Então aqui fica a minha dica também... Para o pessoal do Instagram aí... Que tá me acompanhando ao vivo aqui também... Vai ter um sério problema... De fazer arranjo... Tá? Por quê? Porque você não vai conseguir... Essa sonoridade... Tocando do jeito que você... É acostumado... Então se você só toca fechadinho... Você não vai chegar nesse som... Entendeu? E outros que só tocam abertos... Também não vão chegar em outros sons... Entendeu? Que nem aqui faz, né? Tá vendo? Isso aqui é um Si menor... Ele tá fechado... Ó... Ó... De novo, ó... Beleza? Tá fechadinho, tá? Cai no Si menor fechadinho... A outra passagem... Já cai num Mi menor aberto, ó... E é tudo aberto, ó... Entenderam? Então assim... É preciso trabalhar, tá? Essas questões de abertura, tá? Eu não trabalho isso aqui no YouTube, tá? Nem no Face, nem no Instagram... Isso aqui é uma coisa que eu só trabalho dentro do curso, tá bom? Justamente pra poder tirar essa trava, tá? Você que é aluno que tá assistindo esse vídeo... Tá? Eu já conversava com dois alunos a respeito disso... Aplique tudo o que você estuda... Aplique, tá? Coloca nas músicas... Você que tá me assistindo... Coloca... Testa... Você tem que testar... Tem que fazer o laboratório pro teu ouvido acostumar, tá bom? Então... Vamos pra próxima parte, então... Fez a introdução? No meio, né? Lógico, né? Ó... Vai vir aqui... Caiu no Mi menor... E o tempo que roubado foi... Tá? O Mi menor aqui... Vai pro Lá... Não poderá se comparar... Daqui... Você pode pegar qualquer Mi menor a partir daqui... É... A tudo aquilo que roubado... Cadê? A tudo aquilo que o Senhor... Gente, errando a letra... A tudo aquilo que o Senhor... Lá... Tem preparado ao que clamar... Mi menor... Creia porque o poder... Ré com Fá estendido... De um clamor... Pode... Ré... É... Sol... Suscitar... Cai no Lá... Aí aqui no Lá vai ter Lá 1... Tá? Isso aqui... Pra quem tá vendo... É o quê? Isso aqui é um Lá... Depois Lá com Quarta... E Lá... Só isso... Fica... Essa enrolação fica só nisso... Daqui, né? A hora que ele decidir voltar... Volta pro Restitui... E aí é só isso aí... E acaba na introdução... Restitui... Restitui, Senhor... Aí tem um... Pra terminar tem um Fá C N maior... Cai no Si menor... Tá? Agora... Vamos pra algumas considerações... Deixa eu ver quanto tempo de vídeo eu tenho... 14 minutos... Tá? Vamos pra algumas considerações aí... Sobre... Condução... Como tocar essa música... Tá? É... Eu já tenho falado em alguns vídeos aqui, né? Que é o comum... Você usar... É... A pulsação... Tá? Gente... Eu não tenho... Eu tô aqui ao vivo... Como eu já falei... Eu não tenho como aceitar ninguém ao vivo comigo no Instagram agora... Tá? E vamos lá, então... Então, assim... Algumas considerações são quais? Tá? É... De você... Segurar aqui... Você fazer o esquema mais... Tranquilo... Tá vendo? 1... 3... 4... 1... 2... 3... 4... 1... E aí, o que que dá pra fazer? Tá? Dá pra fazer isso aqui, ó... Os planos que foram embora... O sonho que se perdeu... O que era festa e agora... É luto do que já morreu... Não podes pensar que este é o teu fim... Não é o que Deus planejou... Levante-se do chão... E erga um clamor... Restitui... Uma gracinha pra você entrar no acorde... Tá, ó... Beleza? Tá? Não costumo passar isso nos meus tutoriais... Mas vou quebrar um gai aqui... Então, ó... Clamor... Restitui... Eu quero de volta o que é meu... Vou passar isso, ó... Vamos pegar... Tá, ó... Restitui... Eu quero de volta o que é... Meu... Que é o Mi menor, né? Tá? Só que aqui eu faço aqui o quê? É... Um esquema aqui usando outras notas do acorde... Faço... Tá vendo, ó... Que aqui é Mi menor... Beleza? Aqui... É um Ré com baixo em Mi, tá? E aqui... É um Mi menor com sétima, tá? Você pode estar vendo... Vai falar assim... Ah, você tá fazendo um Sol com baixo em Mi... Não! Não existe sol com baixo em Mi, tá? É um Mi menor com sétima, tá? Pegou o tempo? Então, vamos lá... Restitui... Restitui... Eu quero de volta o que é meu... Beleza? Mi... Mesma coisa... E põe teu azeite em meador... Aí pode ser aqui... Tá vendo? Então, restitui... Eu quero de volta o que é meu... Sá... Rá... Mi... Entra do mesmo jeito... E põe teu azeite em meador... Tá? Isso aqui é um Mi menor, tá? Ó... Aqui eu usei nota de passagem... Mesma coisa... Matéria do curso, tá? Beleza? Que nota é essa aqui de Mi menor? Isso aqui é uma terça... Então, eu peguei da tônica para a terça... Então, tônica, nona e terça... Beleza? Aqui é um Mi menor com sétima... Mas eu poderia fazer só um Mi menor aqui, ó... Tá? Mas eu preferi aqui, então... Beleza? Dentro da ideia de encadenhamento que eu falei ainda agora... Eu joguei aqui um Lá... Tá vendo? Beleza? Então, eu vou tocar tudo, ó... Rê... Eu vou cantar baixo, tá? Porque eu não tô preguiça de cantar... Restitui... Eu quero de volta o que é meu... Sarami... E põe teu azeite em água... Vai, Paranã... Restitui... E leva-me às águas tranquilas... Viram aquele lá com o quarto que eu disse? Tranquilas... Lava-me... 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 Me refrigera... Pegaram? Lava-me... Me refrigera... Minha alma... Restitui... E aí volta pra introdução... Beleza? Aí vamos pra parte do tempo que roubado foi... Pra finalizar o tutorial... Ó... Aí era Mi menor, né? Tempo que roubado foi... Não poderá... Como que eu fiz aqui, ó... Tempo que... Roubado... Foi... Tá vendo? Beleza? Então de novo, ó... O tempo que roubado foi... Não poderá se comparar... A tudo aquilo... Pode ser aqui, pode ser aqui, né? Tudo aquilo que o Senhor... Mesma coisa... Bem preparada... O que clamar... Cria... Porque... O poder de um clamor... Pode ressuscitar... Beleza? Aí daqui a gente já sabe o final da história, né? Tá bom? É... Lembrem... Que essa cifra... Tá? Posicionei o microfone errado aqui... Tá dando uns... Essa cifra... Olha... É o S... Chama de DS... Calma aí... Vai mais pra lá... Pronto... Essa cifra... Ela se encontra, tá? Na apostila com 125 louvores... Beleza? Agora ficou ruim o microfone... Vamos de novo arrumar... Pronto... Então... Lembra que essas cifras, tá? Essa aqui do Restitui... Se encontra na apostila com 125 louvores, tá? É... O link pra descrição tá aí embaixo do vídeo, tá bom? É... Se você estiver no Instagram... Provavelmente vai tá na Bios... Vai tá no link do History... Stories... Sei lá como é que fala... É... E no Facebook também vai tá aí na descrição do vídeo, tá bom? É... Então... Você entra lá... Coloca seu e-mail, tá? Seu nome... E aí tem gente que não consegue baixar... E eu saquei... Porque não conseguem responder quanto é 2 mais 2, tá? Tem uma continha lá pra saber se não é o robô, tá bom? Aí só responde lá... Você vai receber no seu e-mail a apostila... Tá bom? É... E se você quiser ser meu aluno... Link aí embaixo também... Ok? É... Se você estiver aí em outra rede e não estiver achando o link... Link... Me chama por mensagem no Facebook e no Instagram... Que aí eu te passo o link do curso... Tá bom? Um abraço pessoal... Até o nosso próximo vídeo... E fiquem com Deus... Tchau! Tchau!